Nossa, ele fez uma bomba reta Vou mirar aqui, vou mirar mesmo O ar já tava em baixo, vim fora Ah, peguei meio, peguei meio Fiz a gaia Vamos só, vamos só, peguei a Mano, só vai do meio, só vai do meio Fiz a gaia atrás dos anos Peguei o meio Peguei outro a Eu não vi Eu não vi Tô vendo nada de escada Vou passar pro meio, vou passar pro meio Peguei meio Tem porta Peguei outro meio 2, 2, 2 Peguei Joga muito Tu tá vindo perda Eu sei que de moto aqui chegou rapidão viado eu tô de M7 mano agora não chega nem fodendo é mesmo eu tenho que colocar fangue né fangue e depois da fangue qualquer um que sente peso mano o CT chega antes no pixel do meia não assim é faca de luz pode pode quiser usar pode usar só não pode balística tem na loja o sábio de luz não acabou aí é foda aí bora beleza eu vou de machete mesmo ela é 99 não é tu não nem nunca ficar com a fangue que é a melhor faca tá ligado você vai chegar antes é isso em o clã não tá aqui não né tá eu não sei mano tá com o delay tá mutado ele tá mutado ele tá mutado para escutar o luca crava a porta do ar para mim Bim mira pixel bugado a rapaziada buga a bomba é que eu mirei daqui de cima da lixeira mesmo isso 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 eu tô junto lá ofendo eu vou smockar janela smocka alguém por causa que eu sei que eu não sei lá atrás do tanque lá daqui da base eu vou me lembrar para mim só cravar a porta para virar a porta a porta na janela vou descer direto lá eu vou na janela eu tô vendo aí eu peguei escada 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 eu não tenho escada bem ralpado mano tô vendo nada escada vou passar por mim eu tô rápido morrendo tá mais pra mim só tem dois pergulho maior importa não importa tem uma perdida aí 2 2 2 2 2 e 2 2 mas eu tava eu acho que tava não a cada vez oh mas você saber que tinha uma aí ela pode pegar do alvo não tá sem a minha fula A bomba foi plantada. Eu entro. Nossa, ele fez uma bomba reta. Vou mirar mesmo. Peguei meio, peguei meio. Vou pegar. Vamos dar um fio aqui. Tem pra esquerda aí. A esquerda tem? A bomba, a bomba abrir aí. A bomba abrir na base. Não tinha nem como correr. Não tinha nem como correr, porque eu tava com de vida. Bora correr então. Tem um rifle. Vou fazer pixel bugado aqui. Tem a W na A ainda. Fiz uma bomba no meio, cara. Fiz as duas bombas pixel bugado, mano. Vou descer. Vou descer também. Desce por baixo. Vai embaixo. Eu vou cair. Tem meio. Tem uma bomba. Tem. Peguei meio. Peguei meio. Peguei meio. Peguei meio. Não, esse bomba não tem, eu bato foi de um lado. Olha o tiro que eu dei. Faz aquele meio do primeiro round, pô. Tá, tá, tá. Ajuda aí, o Lux e o Darax. O foda é que se eu caia em cima da vitrine, o cara do meio me pega. Vou cair embaixo aqui, mano. Tem porta, tem porta. Tem porta do ar. Tem porta do ar. Eu vou do. Ah, mano, ele me matou. Os dois tá bom, bombe, bombe. Cara, se mata. Eu miro meio, não preciso engolir meio. CT, 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 não tenho mais de ganhar. Engolear, engolear. Noguei, engolear. Tem um meide dual, CT é meio, olha meio pra mim. Eu miro meio, meia. A bomba foi plantada. Na faca, na faca. Qual que é o tempo de defuso aqui? 7? É. 6 e pouco na real. Mano, ele... Tá mais no cu, velho. O cara tá fazendo que é kill, mano. Ele tá lá em cima do CT, mirado na porta. Caralho. Aqui é foda, o cara tá sendo marcado dentro do bonde, velho. Eu desmokei. Eu desmokei na porta do AI. Bomba tripla, mano. Bomba tripla. Bomba na frente do tanque. Não tem nem como correr. Puxou meio. Eita porra, toma. O cara tá roubando todo mundo, mano. Vou pegar o do B, calma aí. Puxando o A, viu? Puxou o cara A aqui na caixa do A, velho. Pera aí, que eu vou colar com vocês, ó. Calma aí, smocou agora, smocou. Vou ajudar pro tu no AI. Ah, não mora. É um de cada vez, calma aí. Tá, fez a gaia. Pode avançar bem. Mano, quem que tá vivo, né? Deixa eu ver aqui. Tem três do outro lado, né? Mano, quer infiltrar meio? Eu vou mirar meio pra você, velho. Ele tá no quadrado. Ele foi pouco pra caixinha aí, tá ligado? Na esquerda. Ah, nem sei que soltar uma bomba. Eu fiquei até triste. Nossa, mano, a bomba crudou, velho. Eu vou esmocar, eu vou esmocar a janela. Tá ficando cravado lá do pixel bugado. Se a gente fizer um fake A, mano, o Dual vai sair do B, a gente consegue entrar B, mano. Tá boa, velho. Vou soltar bombando um pixel bugado. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tem um meio, viu? Acho que vou pegar meio, velho. Tem um cara meio. Ó, bombaram base. B foi pra direita. Bombaram outra B. Mira direitinho. Mira direitinho. Continua, continua. Ah, bombi, bombi. Boa, pegou. É o da A, né? É o do A, é o do A. Mano, eu tô muito lagado no testo, velho. Fire in the hole! É, é só o do B. É só o do B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Calma, eu acho que fazer um fake parada. Eu vou virar direito. Eu dei direito pra mim. Fiz HE. Vamos só, vamos só. Peguei A. Mano, só vai do meio, só vai do meio agora. Fiz HE atrás do tanto. Peguei o meio. Peguei outro A. Olha o da B, olha o da B, olha o da B. Plantar, mano. Ah, tá aqui, tá aqui. Olha o dano que eu dei nos caras, velho. Até bugou de novo pra cá, mano. Tudo bom, muito bom. Mano, que porra é essa? Eu vou pegar o 6B. Eu vou pegar o 6B. Foda que é um mapa, velho. Tipo, quando eu pego as manhas do mapa, eu já troco o mapa, tá ligado? É, mano. Isso aqui é foda, velho. Vai marcar onde, mano? Tem tempo que tu não joga mídia? Ah, desde a do show match, mano. Ah, tá. Faz um ano. Mas, tipo, o problema é que, assim, eu joguei Lux. Aí, quando eu tava pegando a manha do CT, pô, virou até... Acabou. Aí, depois, dá um 2. Vai querer marcar? Tô pegando as manhas do mapa, pô. Mano, eu vou marcar, velho. Às vezes, quando eu for meio, eu vou... Pão, 8? É os lá de baixo. 1 e 3 é B. É o último? O que você falou? Caralho, eu tenho que mandar uns cupons na live, mano. Deixa eu ver. Porra, cai lá, zero. Caralho, quilão. Cara, gente, eu sempre esqueço, mano. Porque vai ter que ser minha mãe. Pô, entre nesse teste aqui. Tem que ficar aqui, né, Binho? Ah, não, pô. Fica aí que eu tô ouvindo vocês, pô. Mas, mano, o Binho tá zoado que eu andou. Ah, Binho não conseguiu entrar. Ah, ele vai sem teste mesmo. Ele jogou? Ele jogou. Ele jogou, pô. Ele jogou, pô. Ai, galera. Cuponzinho aí pra vocês, pô. Caixa do Santara. Eu esqueço que a pessoa da porta, o Lutz. Ação desceu rápido. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Deu um atrás do caixote, do lado da caixa. Peguei atrás da caixa. Tem mais um. Eu não sei ver, eu não sei ver. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ainda pindei uma facada nele. Ele me pegou um. Ele me pegou um. All right, let's move out. User joined your channel. Ai, Bingx, que se faz. O cara matou eu, já não dá vi que é história, mano. Fire in the hole! Não desceu rápido, irmão. Fire in the hole! 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 Tinha mais um lá no chão, lá pode ir. Tinha um lá, tinha um lá. Tinha um lá. Tinha um lá. Você também morriu. Você veio atrás da caixa. Morreu todo mundo? Lota. Tem um main ainda. Vai ser bem mais. Vai ser bem mais. Cuidado. Meio aqui pra direita, você fala? É 2x quanto isso aqui, velho? 2x4. 2x3. 3x3. Tem adega. Tem. Tem adega aí, Lux. Não passou bomba, eu acho, velho. Vou dar um time aqui, então. Acho que já, mano. Já. Hã? Acho que não, mano. Passou ele. Passou, passou. Ah, porra. Caralho! Valeu na cara. É o que? Caralho! Vou dar um tiro meio, mano. Vou fazer uma bomba lá, pô. Tinha que ficar ficando. Tinha que ficar ficando. FIER IN THE HALL! Faz, faz uma reta. Passado. Calma aí, faz uma reta. Ah, também desnai por cima do bão aqui. FIER IN THE HALL! Descendo A, mano. Descendo A, descendo A. Descendo A. Caralho! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Peguei um A, tem outro A, eu tô descendo A. FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Passei A. Peguei mais um A. MEA 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 MEA! MEA MEA MEA! MEA MEA! MEA MEA! Pode ter descido atrás do tanque, mano. Dois, dois aqui! Dois aqui no B! Mais um! Atrás do tanque, atrás do tanque! Tem um B, tem um B! Peguei. Ah, esse é molequeado. Tem jogo já, se vai? Pô, os caras desceram no A. Tinha um cara atrasado bem. Cara, não tem jogo ainda. Não, não tem jogo ainda. Tem que esperar. FIER IN THE HALL!